Hoje é meu cumpleaños! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! Amém! Amém! Paz, hope is f***, hope is f***, hope is f***, boa mensagem, vale você, Esther? Paz, bem, santa, hope é a minha mãe de vida, santa. Paz, bem, Carmen, hope é a minha mãe de vida e bendição, o meu vizinho, o meu vizinho, o meu sabão bom, não se troca, quem, quem, quem. Márcia, paz, bem, virumão, hope é a minha mãe de vida, me espera que eu peguei um regalo, agora, amique, bolo, happy birthday to you. Eu vou pôr para a minha mãe de vida em momentos e ter presos, porque é a minha mãe de vontade de me restaurante. Agora, eu vou pôr para a minha mãe de vida em momentos e fui Parker ter sempre lembrado, entre veranha hoje e aqui, se ficar por ti vocês me disse em CO source. Bem, a minha mãe é a minha mãe de vida em mindset de frente e aos desafios para me estimular knee wie quando eu estou a fazerira chegada ao meu vizinho. Do you